A minha vida é lá fora, meu! A doi, a doi! A televisão, a nova princesa! A gente vê, a convida dos canais! O que é tudo isso foi, ó! Aqui, tu és meu! Tu és meu! Fala, Clunha! Fala, Clunha! Aleluia! O palco da vida! Tua vida sem vida! Oh, bem! Aplaudida por vidas sem Deus! Da glória que passa! Longe da sua banda! O palco da vida! 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 E para, seu altar foi grande, contado Cheio de seus danços, peço de redão Eu fui tirado, tirado Enchei meu coração e para, seu altar foi grande, contado Agora aqui, olha A grande indiferença, entre o palco e o altar É que eternamente lá no céu eu vou cantar Sobrana, meu senhor, por essa voz que ele me deu Agora, eu sou dele E eu, esqueceram Cheio de seus danços, peço de redão Achei a solução e para, seu altar foi grande, contado Achei a solução e para, seu altar foi grande, contado A grande indiferença, entre o palco e o altar É que eternamente eu vou cantar E eu, por essa voz que ele me deu Agora, eu sou dele Agora, eu sou dele Agora, eu sou dele Aleluia 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 Aleluia